O curso de reciclagem de NR10CEP trata da reciclagem do curso NR10CEP ou curso NR10Complementar. É pré-requisito, inclusive, para que você possa fazer o curso de reciclagem, tenha feito e apresente o certificado do curso NR10CEP ou NR10Complementar. Esse curso, ele se faz necessário em alguns motivos. Quando ocorre uma mudança de função ou mudança de empresa. Quando ocorre uma mudança nos procedimentos de trabalhos, de forma significativa. Quando ocorre um afastamento do profissional por um período maior que 3 meses. Ou ainda de forma bienal, a cada 2 anos. A cada 2 anos é necessário que você esteja fazendo uma reciclagem no que diz respeito à segurança com instalações elétricas. Este curso, ele é promovido pelo CETEC Treinamentos. Abaixo você pode ver o conteúdo programático, assim como o contato do nosso representante comercial que irá lhe atender. Aguardo você lá no curso. Abraço! 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 A CIDADE NO BRASIL